No total, de lá da Quiminha para esta zona, segundo a informação que nos está sendo fornecida pelas pessoas que conhecem o terreno, distam 40 quilômetros de distância. Então, este projeto não foi direcionado para esta zona. É importante, achou-se na reunião que tivemos aqui, que era mesmo importante informarmos, ou a comunidade informar as entidades competentes, no sentido de tomar conhecimento do que está a se passar em prol deste projeto. Existe um outro problema. Para além do projeto que está a afetar a vida de homens e mulheres desta localidade, também há um outro problema que é o conflito interno entre os grupos. Existe cá o grupo da cooperativa do Banza-Yeto. Existe o grupo da cooperativa que está a se formar, que é do Coalete. Existe o problema do quilômetro 36. E agora há o problema do quilômetro 44. O projeto, por ser de maior dimensão, abrangiu essas zonas todas. Infelizmente, por pouca sorte que pareça, houve uma desinformação que diz que o projeto só entrou nesta zona porque a soba e o presidente da cooperativa venderam a zona, receberam dinheiro. E esta desinformação colocou em perigo a vida da soba e do presidente da cooperativa, que já não andam em paz, não andam à vontade, que é para vos ajudar na defesa deste processo, porque estão sendo prometidos em que qualquer outro outro que fosse apanhado poderiam ser abatidos. Então, vocês estão perante a dois problemas. Estão num grande dilema. Ou tratam o problema interno que é vosso, ou então tratam com as autoridades, não seriam, de verem o problema do projeto que está, portanto, a se apropriar do vosso terreno. Quando nós viemos aqui na primeira reunião, fomos informados sobre essa matéria. Na segunda reunião, informamos às pessoas que cá estavam que para tentarem, cada membro que cá esteve, levar como informação, trabalhar como mensageiro, no sentido de informar às pessoas que isto foi uma desinformação. foi uma mala informação que o povo teve. Porque um homem que vende um terreno de 3 mil hectares não fica pobre conforme ele está. Já estaria rico. Atualmente, a riqueza que o país tem, ou a propriedade mais fácil de enriquecer algumas pessoas, são as terras. Portanto, um indivíduo que vende 3 mil hectares não podia estar no nosso nível, não podia estar a andar conosco. Ele estaria já agora do outro lado, lá do lado dos ricos, dos governantes, a comer bem. Mas ele continua sempre no nosso meio. E isto leva-nos a duvidar que ele realmente tenha vendido o sítio. Por outro, todas as lutas só são ganhas quando as pessoas trabalham de formas unidas. Agora, quando estão desunidas, você não consegue atingir os objetivos preconizados. Qual é o vosso grande objetivo? É cultivar a terra para combater a fome. Porque a fome mata mais que a guerra. Ninguém vos engana. Na guerra você pode fugir. Na guerra você pode partir a perna, mas sobrar com a vida. Mas na fome você morre selenciosamente. Não vais conseguir te libertar. Então, como o vosso objetivo é saciar a fome, tenha uma grande preocupação, como cidadãos, de proteger a terra que vos dá o alimento. Como o vosso objetivo é proteger a terra que vos dá o alimento para saciar a fome, Então, tenha como estratégia a união de todos os grupos, que é para terem uma única linguagem, na defesa da vossa terra. Agora, se vocês tiverem desavença, tiverem conflito, tiverem promessas de morte, que o chefe de um grupo não passa na outra terra, o chefe desse grupo não passa na outro grupo, vocês não vão conseguir também trocar a informação em termos daquilo que são os projetos que vão vindo contra as vossas terras. Desorganizadamente, hoje, apanharam a terra daqui do Banzaieto, as máquinas entraram, colocaram um estaleiro. As mesmas picadas que estão a se estabelecer cá na zona do Banzaieto estão a atingir o 36, estão a atingir o 44. O homem que está aqui no Banzaieto não tem como ir e formar o homem do 36 a dizer que fica atento. Este projeto parece que não é legal. Não tem como ir para o Coalete para dizer que é o mais velho do Coalete, você fica atento, porque esse projeto parece que não é legal, parece que não é daqui, foi desviado daqui minha. Por que ele não vai conseguir fazer isso? Porque lá no Coalete ele prometeram a morte. No 44 estão à espera dele. Claro que ninguém que não tem medo. Quem não tem medo não chega a velho. Todos nós temos medo da nossa vida, perdemos a vida. O que vai acontecer é que ele vai se esconder com essa grande informação que ele tem, com esses grandes elementos que sustentam a informação que ele tem. e os irmãos que estão no 36, no 44, no Coalete, acabam por perder as terras, mesmo tendo informação que podia os proteger. Então, isto não vos vai ajudar. Esta fuga de informação, esta desinformação que vocês tiveram no passado, de que alguém vendeu, alguém que tem que ser morto, alguém que não pode passar aqui, alguém que não pode andar sozinho, pode ser abatido a qualquer altura, isto não vos vai ajudar. não vos vai ajudar, não vai vos levar a lado nenhum. Vocês vão acabar por perder essas terras. E nós sabemos que o país está agora num crescimento econômico. Nós estamos agora a caminhar, a lutarmos para ir, para caminharmos para um desenvolvimento sustentável, onde o bem do país beneficia a todos. Mas olhando para a nossa própria idade, a nossa lei agora, para a pessoa ter acesso ao emprego no Estado, é de 35 anos para baixo. Já um homem acima de 35 anos não pode ter emprego no Estado. Claro, você que tens a tua terra, tens que ter a estratégia e a capacidade suficiente para protegê-la. Porque a terra é o seu emprego. Claro que isto não impede o desenvolvimento econômico que se pretende no país. Porque a nossa idade acima dos 30 anos já não vamos mais ter acesso ao emprego. Ninguém vai mais nos empregar. Nós já não somos força ativa. Nós já não somos mão de obra ativa. Já somos mão de obra passiva. Então, como somos mão de obra passiva, nesse sentido, vivemos exatamente a nossa maneira. E a nossa maneira no nosso cantinho, no nosso sítio, lá onde nós cultivamos o nosso bem para nos sustentar. Então, como o projeto não é daqui, tem que reiniciar o diálogo para explicar às pessoas não, vocês vão perder as lávras, mas vão ser enquadrados dentro do processo. Vocês vão perder as lávras, vão ter outras lávras lá, vamos pagar X para vocês continuarem a ter as vossas lávras. Então, isto é o que nós todos vamos perseguir. Pedir que haja um diálogo aberto, transparente, não é? E um diálogo feito na base da honestidade. Quer o elemento que está à frente do processo como a administração, quer o elemento que está à frente do povo como o responsável da cooperativa. Então, todos esses elementos têm que ser bastante transparentes, abertos, quer para o povo perceber realmente qual será o futuro que lhes espera. Então, esta é mais ou menos a resenha do objetivo do nosso encontro hoje. Qual é o nosso maior motivo de alegria hoje? É que haveria aqui a representação da administração do Estado. Infelizmente, por questões de várias ordens, a administração não se fez presente. Mas nos foi enviado aqui neste lugar o nosso corpo policial, estão aqui os nossos responsáveis na área da polícia, está aqui o nosso delegado municipal da UNACA, tanto a presenciar o encontro. Isto para nós é muito gratificante. E depois temos aqui os nossos irmãos de uma outra cooperativa do Coalete. Pelo menos, vão a partir daqui estar informados desde o momento do conflito até agora o que é que foi feito em prol dos camponeses, em prol dos associados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.